Eu sou a professora Nilce Ceciliati e essa é a Dica 1 de 100 para você que vai fazer o concurso do TSE para Serviço Social. A dica de hoje é sobre o projeto ético-político da nossa profissão. O projeto ético-político é um projeto que vem sendo construído desde o final da década de 70, passou a ter um amadurecimento na década de 80, com novas produções de conhecimento sobre o serviço social, a reforma curricular de 1982 e o reconhecimento da proteção social pela Constituição Federal de 1988. Em 1990, nós tivemos uma consolidação do nosso projeto ético-político. É um projeto que conquistou a hegemonia dentro da profissão, mas lembre-se, ele é um projeto hegemônico, mas ele não é homogêneo. Então, continua havendo disputas sobre o projeto ético-político dentro da nossa profissão até os dias atuais. Então, é um projeto dinâmico que está em constante transformação e vem passando por desafios como a retomada do conservadorismo, do chamado neoconservadorismo dentro da profissão nos dias atuais. E continue ligado aqui para as próximas dicas que eu darei a vocês que estão se preparando para o concurso do TSE. Até mais!